Em 1958, nasce a atriz americana Michelle Pfeiffer. Em 1970, nasce a atriz americana Uma Turma. Em 1991, morre aos 45 anos o cantor Gonzaguinha. Em 1994, Rubens Barrichello sofre grave acidente durante os treinos do GP de San Marino, que seria marcado ainda pelas mortes de Roland Hudson-Banger durante o treino classificatório e de Ayrton Senna na mesma pista. Em 2011, é celebrado o casamento do herdeiro do trono britânico, Príncipe William de Gales, com Kate Middleton, na abadia de Westminster, em Londres. Em 2014, morre aos 71 anos o ator inglês Bob Hoskins. Em 2016, foi dada a última edição do Jornal do Comércio, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. E aí, velhinhos, curtiram? Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Um grande abraço e obrigado pela visita!